Para incorporar Raça! Beleza, e essa vai especial pra Raça Azul Espírito Humano Que te fez A Cidade do Né A Cidade do Né A Cidade do Né A Cidade do Né Em noite de lua, as tribos reunidas para o ritual Em noite de lua, as marxas do rio, as tribos reunidas para o ritual Vem, 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 vem No Uramar é fascista ou não? Vem, no Vim, na Bataru, na Tazas Rultam tambores de guerra para a evocação Animais esculpidos em bandeiras se transformaram Em chacalé, em chacalá Macaco gigante Sarauá, Sarauá, Sarauá Os Espíritos Os peris da bata A moção, a chegada Na terra e na água Sarauá, não quer libertar Nas profundezas o Espírito vem Com os poderes do grande xamã Embarcar os deuses maori E o duelo do bem contra o mal vai começar Surge nas águas Surge nas águas O peixe alado Trazendo o Espírito de Ajuricaba Todo cristalino Sua presa criada flutua na igua Surge nas águas O peixe alado Trazendo o Espírito de Ajuricaba Todo cristalino Sua presa criada flutua na igua Poderoso Pajé Vontado do ser Começa a orar Ora Pajé Canta Pajé Ó poderoso Pajé Canta e cansa Clama Pai Ó poderoso Pajé Ó poderoso Pajé Canta e cansa Clama Pai Ó poderoso Pajé Surge nas águas O peixe alado Trazendo o Espírito de Ajuricaba Pobo cristalino Com barbatana Sua presa criada flutua nas águas Surge nas águas O peixe alado Trazendo o Espírito de Ajuricaba Pobo cristalino Com barbatana Sua presa criada flutua nas águas Pajé Vontado do ser Começa a orar Ora Pajé Canta Pajé Ó poderoso Pajé Canta e cansa Clama Pai Ó poderoso Pajé Ó poderoso Pajé Canta e cansa Clama Pai Ó poderoso Pajé Canta e cansa Clama Pai Ó poderoso Pajé A paz do lado é que emana do amor O amor tem feito que liberta O coração apaixonado que é fofo do calor Segura o tom Segura o tom, minha galera A paz aqui no chão vai subir Se sai aqui na grada de felicidade, alegria Me faz sentir o amor Eu sou feliz e que é bem campeão Vou ser tricampeão É campeão, minha galera É campeão, minha vida é bela É campeão, minha galera É campeão, minha vida é bela E a galera azul e branca implantada Sai, sai, sai É campeão, minha galera É campeão, minha vida é bela 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 E a galera azul e branca é em branco Ah, não faz! E eu vou jogar Mostra a tua dança E o teu trito de guerra Você é azul e canto da minha galera E eu mostro a tua dança E o teu trito de guerra Faz o recanto da minha galera E a morena da vela vai trazer E toda essa emoção eu vou viver em paz Eu sou um galasco na marcha Mas o rito é com o teu cara Quero que você faça o tempo E quando eu te dera sem parar Eu transo e me balanço com a mara do jato Faz o rito ou outra por qualquer parada Quero que você cante comigo a vez inteira Sem parar, sem parar Ei, ei, ei 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 Joga, galera, joga, galera Que coisa linda Silêncio, banda Mais uma vez Ei, ei, ei Ei, 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 ei Mais uma vez Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei O que acabou? Se, se... Mais uma vez Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Que coisa linda Foi Manaus 2008 Mais de 60 mil pessoas Obrigado Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei